E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com o que será sim uma série ou minissérie de Railway Empire 2 Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, fica para os seus amigos, amigos, tudo demais E estamos aqui, depois de no último episódio, a gente ter começado aqui as raízes do nosso Império Ferroviário Fazendo algumas ferrovias e explicando para vocês o porquê das ferrovias terem ficado assim E os desafios que a gente tem na hora de construir uma ferrovia, certo? E bem, muito obrigado pelo feedback maravilhoso do primeiro episódio Porque hoje a gente continua a nossa expansão e a melhoria das linhas já existentes aqui no caso E a gente ainda tem uma parte delas que não está funcionando Inclusive o jogo está pausado, isso porque eu quero aproveitar aqui o máximo dos subsídios Que o jogo nos entrega aqui por conexões que a gente pode fazer Mas vamos lá então, o que acontece? Atualmente a gente tem um pedaço dessas infraestruturas que a gente construiu desativada Que é a linha aqui de carga Que a gente tem conectando a nossa linha de carga da nossa serraria barra fazenda de lã aqui Com a nossa fazenda de grãos aqui em cima que vai trazer grãos para Nova York Isso tudo vai fazer com que Nova York cresça, tá? Na verdade ele não está crescendo ainda Porque a nossa demanda aqui, o atendimento de demanda não chegou a 60% Ponto importante, a cidade precisa de pelo menos 60% de atendimento de demanda para crescer, tá? Se estiver abaixo disso, ela vai parar de crescer E dependendo, eu não sei qual é a porcentagem de atendimento de demanda Ela pode até começar a diminuir, tá? Então isso quer dizer que quanto mais ela cresce, mais demanda ela vai ter Então automaticamente o atendimento de demanda vai diminuir quando ela vai crescendo E você tem que ir adaptando para ir atendendo a demanda infinita e capitalista, consumista Que as cidades vão tendo com o tempo, né? É que está um grande desafio Mas enfim, o objetivo de hoje são dois, tá? Não só expandir a nossa linha aqui, mas fazer a nossa linha aqui que está desativada funcionar E melhorar o atendimento das linhas que a gente já tem, tá? Se a gente for dar uma olhada, agora a gente pode pausar o jogo talvez A gente consegue ver que a nossa estação aqui da Parker, né? Aqui que a gente tem Ela, essa linha aqui na verdade Ela está com uma utilização de cerca de 50% E ela está dando conta do recado mesmo, tá? Então acho que eu não preciso de mudar ela agora não A minha outra linha aqui no momento Ela também está com uma utilização que eu acho que está bem tranquila por enquanto, tá? Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que está a utilização dessa linha aqui, ó Essa aqui mesmo, a Nova York Albany É, a gente é só que vim aqui editar aqui a nossa linha Que está com a utilização de 25,7 No início tinha muita demanda represada Muita coisa que queria ser transportada e não estava sendo transportada Porque a gente não tinha linha e agora a coisa destabilizou mesmo, tá? Então essas duas linhas por enquanto não estão precisando de expansão Mas isso vai mudar quando a gente construir as outras linhas Mas a gente vai começar a ter várias baldeações, né? A galera das outras cidades vão começar a parar na estação de Nova York Para ir para Albany Assim como a galera de Albany vai começar a ir para Nova York Para ir para as outras estações das outras cidades em volta, tá? E óbvio que a gente quer fazer isso E para fazer isso, inclusive, a gente vai precisar de mais pesquisa, tá? A gente vai precisar aqui, por exemplo, de um hotel Que a gente não tem E que seria muito interessante a gente ter E bem, na parte do hotel A gente de fato não tem disponível E para pesquisar vai demorar bastante tempo Porque está na outra parte da TechTree De 1840 Que é óbvio que a gente não vai desbloquear por enquanto, certo? Então não tem muito por que a gente ter pressa nisso daí O meu foco agora vai ser em tentar desbloquear o novo maquinário Que a gente tem aqui na frente E também o armazém que a gente precisa tanto, né? Então primeiro o armazém, depois o outro maquinário Mas o que acontece é que talvez As estações urbanas Elas já fazem essa transferência por conta própria Eu tenho um grande suspeito que isso já acontece Somente em estações rurais Que no caso seria essas estações aqui Tipo a Parker Station Que talvez isso não aconteça, tá? Porque deixa muito claro aqui na pesquisa, né? O jogo não deixa isso muito claro aqui no meio do jogo Mas aqui, ó Até esse construído nas redes ferroveiras rurais Forneçam os viajantes de hospedagem e alimentação Enquanto esperam por seus trens de conexão Isso já deixa muito claro, né? Como é que funciona a parada Mas vamos lá então Primeiro objetivo de hoje Conectar Nova York Até a cidade de Filadélfia E também até a cidade de Portland Onde a gente vai fazer uma linha Que vai passar também por Boston Porque tá no meio do caminho E se a gente apertar o H A gente consegue ver claramente Que o relevo aqui, né? É muito favorável Inclusive Boston estando no mesmo nível de relevo Do que Portland Então acaba que é muito plano, né? A conexão entre as duas Enquanto Nova York e Filadélfia O maior desafio tá sobre a ponte mesmo do Rio Que a gente vai ter que fazer de novo E dessa vez eu vou tentar fazer essa ponte aqui Bem de boa Porque dá pra ver que o relevo aqui É bem tranquilo de descer Aí a gente chega até perto do lei do Rio Atravessa numa ponte rasa Que vai custar barato E conecta até Filadélfia Lembrando que Filadélfia também Tem uma linha aqui Que pode se conectar A nossa linha de cargas aqui De gado, né? E ela pode acabar trazendo também Pra gente aí Alguma vantagem Inclusive levando em consideração Que Filadélfia tem uma fábrica de carnes, né? E que essa carne vai consequentemente Ir pra Nova York Que vai vir pra Albany Que vai vir pra Boston Que vai vir pra Portland E pra todas as outras cidades do mapa Apesar de que tem muitas cidades aqui Que produzem carne, né? Filadélfia, Boston e Portland Todas as três produzem carne Então carne aqui Pelo jeito não vai ser uma coisa Que a gente vai ter muita necessidade Mas bora lá Então vamos fazer essas lisas E vamos ver como é que elas vão ficar agora, tá? Bora lá E vamos ver como é que ela vai ser uma coisa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto